Vocês aceitam o vlog da tarde pra noite? Vou começar o nosso vlog agora, porque de manhã eu tava fazendo algumas coisas, né? A Valentina tinha dormido na casa do amiguinho, aí eu fui lá buscar, fiquei tomando café com eles, conversando com os pais, tinha quatro crianças lá. A gente voltou, eu fui trabalhar, a gente foi almoçar, voltamos agora há pouco, e aí vamos começar o nosso vlog. Chegou uma encomenda pro Chegueira, a gente foi lá buscar. Vocês não acreditam o que que é? Um pacote de tapioca, porque ele achou um pacote aqui em casa, tava na validade e tava embolorado. Ele indignado, entrou em contato com a marca e reclamou e não sei o que. Eles foram de boa? Super de boa. Super de boa. Aí mandaram uma caixa aqui. Pediram fotos essas coisas. Pediram fotos e deve ser tipo um pacote de 500 gramas de tapioca. Estamos indo no shopping agora do Pema, pois ganhamos um presente e a gente vai lá buscar. Aí eu já mostro pra vocês o que que é. Depois eu explico. Chegamos no shopping, tô atrasada, porque o cara marcou 3,5 comigo e já são tipo 3,35. Eu não gosto de atrasar. Estamos esperando elevador, mas acho que não vai valer a pena. Vamos de escada. Aí tinha um cara parado bem onde entra no shopping. Me atrasou mais ainda. Aí eu buzinei, o motorista não ficou bravo, mas quem ele tava esperando que chegou, tipo, peraí. Nossa, tipo, ele não sabe com quem tá mexendo. Uma mulher na TPM, né? A gente vai jogar nessa máquina aqui, a da tesourinha, pra ver como que é. Como que é? Aperta e a hora de chegar na tesoura. Aí eu solto. Eu fico segurando. Assim? Isso. Ah, a tesourinha é a pontinha. Nossa, que burra. Entendi. Não, é normal, calma. Pera. Tipo isso. Tipo, quase. Ah, entendi. Passou? Vai você. Vai você, vai você, Dante. Vai, tenta lá. Vai lá, Valen. Tenta lá, Valen, pra você aprender como que é. Nossa, meu Deus. Você soltou muito antes, é isso? Ah, agora foi muito depois. Quase. Ah, pera. Ó, muito perto. É? É, vai de novo. Passou. Ai, meu Deus. Gente, não acredito. Meu Deus. Que loucura. Eu também tava mentindo. Nossa, obrigada. Gente, meu Deus do céu. Tamanho. Parabéns, porque não é o normal a pessoa ter uma brigada assim logo no começo. Nossa. Obrigada. E a porta fechou já? Ah, tem que fechar. Eu ainda estou em choque de ter conseguido pegar essa pelúcia. Gente, que doideira. E aí a gente conheceu o Dante, que é o dono da loja. Um amor de pessoa. Explicou pra gente tudo. Como ele começou. As pelúcias, que são de ótima qualidade. Gente, assim, um amorzinho. Peraí, deixa eu abrir aqui, ó. Vou pôr as coisas no carro. E a Valen segue. A gente tem que dar o nome pra ele, hein. Por aqui. Ele e o filho dele. A filha dele. Vamos pra casa. Então, gente. Um amor de pessoa. Aí ele falou, você já jogou nessa máquina que tem esses ursos grandes? A gente geralmente não joga assim, porque eu não sabia como que era. É o da tesourinha, né. Aí ele falou, não, joga aqui, não sei o que. Vou ensinar pra vocês e tal. E a gente foi jogar. Vocês acreditam que eu consegui picotar o negócio, a cordinha e pegar o urso? Eu fiquei em choque na hora. Eu não fiquei assim. Eu não acredito. Não sei o que. Foi muito legal. E assim, pra quem tem essas dúvidas sobre as maquininhas de ursinho, né. É verdade. Tudo verdade. Empresa séria, com atendimento maravilhoso, sabe. E na empresa deles chama DB Pelúcias. Você pode pedir. B e D, não. B e D. B e D. Eu vou deixar aqui na tela, porque agora eu não tô lembrando. Porque confunde B e D, né. Você pode pedir a gravação da sua jogada. Entendeu? É o que? D e B. Desculpa. D e B Pelúcias. Você pode pedir a gravação da sua. Então, tipo assim, você jogou, ganhou. Tem o WhatsApp lá. Você manda e fala, oi, tudo bem? Peguei. Você pode mandar a gravação. Aí você fala o horário. Só humilhar seus amiguinhos. Se você pega e eles não. Eles te mandam. Então assim, a gente tá muito feliz. Foi muito, muito legal. Chegamos em casa. Vamos ver a reação do Shigeru. Ele não vai acreditar. Vai ficar de olho na porta, porque senão os gatos saem. Miro acordou. Miro tá meio ruim, vocês sabem, né. Como tá a vida, filho? Como tá? Esse colchão que a amiga da Valen dormiu aí, ela não guardou mais. Vamos lá ver a reação do Shigeru. Shigeru! Pera aí, deixa aí pra ele não ver. Ver se ele tá disponível. Viu? Ele tá em reunião. Tem que esperar. Traz pra cá. Vamos lá. Vou jogar. Não? Tadinho, gente. Ele é enorme. Fecha bem o olho. Põe lá na cozinha, Valen. Fica fechado. Não é melhor deixar fechado. Não? Vamos lá atrás. Pode vir, Shigeru? Pode. Aí é só pra ela passar. Olha o que nós temos. Olha a pelúcia que a gente ganhou. O quê? Olha a pelúcia que a gente ganhou. E ele falou... Nossa, eu quero um amor. Ele falou... Foi a primeira pelúcia que não sei o que... Ele que desenvolveu as máquinas. Agora mostra a outra. A gente que pegou a na máquina. Sério? Você acredita? Juro, juro, juro. Olha o tamanho. Azul, né? Juro. E olha o outro. Foi assim. Esse é o filho. Olha que legal. Ele falou... Você... Você já jogaram nessa da tesourinha e tal? A gente... Não, não sei o que. Ele... Não, vamos jogar e tal. Meu, ele botou crédito. Aí a gente foi. E eu consegui pegar. Você acredita? Tem o vídeo. Muito legal, né? Enorme. Como a gente vai chamar? Dá pra deixar ele sentado aí. Vamos deixar ele aqui na poltrona. Dá pra deixar na outra, né? Que ninguém usa. Mas é que é legal que as pessoas entram e já vêm. Não, é verdade. Já que a gata vai gostar... Cuidado que tem água nessas bexigas, velho. Ai, gente. Que pelúcia linda. Enorme. Tamanho do braço. Senta aí no meio dele, Valen. Dá pra ele te abraçar. Nossa, essa pelúcia, assim, animou o nosso dia. Vou me arrumar, porque agora a gente tem aula de beach tennis. Todo mundo vai fazer aula quinta-feira. Chegueiro às cinco, Valentina às seis e eu às sete. Prontos, todos prontos. Partimos beach tennis. Agora são quatro e meia. A aula do Chegueiro é cinco horas. E a Valen vai voltar finalmente a fazer aula que ela tinha parado. E o bom que ela vai fazer com a turminha dela. Que agora tem o grupo fechado aí. E aí já vai evoluindo junto, jogando junto. Vai ser bem legal pra ela. Tá ansiosa? Babies, você trouxe outra roupa? Vai ficar bem quente, né? De camiseta. Providencial, mas roupinha de beach pra você, né? Chegamos do Balena. Agora são dez para cinco, mais ou menos. E sempre tem gente. As gatas jogando. Sempre tem gente aqui. Tá ansiな a harina toda. Tiraival, mas raspinha de gente tá aí e lutando o que a gente vai receber. Tirabal. 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 Pós-aula O açaí daqui do baleiro, gente É muito delicioso, custa 15 reais Vou embora, a Valentina vai ficar aqui Porque ela vai embora com a amiga Sua garrafa, vou deixar aqui pra você não esquecer Tá bom? Então, juízo aí, galerinha Beijos Eu cheguei aqui pra jogar Praticamente 4 e meia Agora são 9 e 15 Eu indo pra minha casa Só o pó da rabiola, gente Vim na farmácia, que eu comprei umas coisas na internet Aí eu vim buscar Demaquilante, sabe? Fui na farmácia comprar a Nicorette Que é a gominha que eu tô usando Pra tentar parar de fumar E um cleansing oil, né, que eu gosto da Radalabo E essa farmácia que eu vim é uma drogaria de São Paulo Aqui na praça do Norivá e Mogi E uma vez eu vi a história de uma moça que foi sequestrada Aí, ela tava saindo da farmácia Foi entrar no carro, aí abordaram ela Eu acho, sei lá Levaram ela pra casa dela Roubaram tudo da casa dela E aí, essa história ficou na minha cabeça De uma forma Que toda vez que eu venho nessa farmácia Eu fico morrendo de medo Tipo assim Vou super rápido Fico vendo se tem alguém me olhando Pra tentar fazer alguma coisa Ou pra servir de testemunha também, entendeu? Aí eu vou e saio correndo E aí, meus filhos Tá meando, meu amor? Você tá bem? Nossa, eu levei um susto Com um macaco, acredita? Falei, quem tá sentado ali? Não é bom ele ficar aí, não Sério? Não sei E olha que eu vim pensando nisso Tipo, será que a gente vai levar um susto? E eu me assustei com ele Filho, seu pai não pôs comida de novo pra você? Não Vamos lá pôr comida A gente ganhou também um elefante Não sei se eu mostrei As tapioca Que o Chegueiro ligou lá reclamando Eles mandaram duas tapioca pra ele Elefante bem bonito também Vamos lá, Bibico Vamos Ele tá melhor Graças a Deus, gente Como é ruim Oh, mamãe Não tem nada de papazinho Meu Deus Come aí Eu vou parar um pouco aqui pra sua irmã Puta Pois muito Mas tá bom Na hora que ela quiser, ela come E a Bibica A gente chega e ela arranha a poltrona Se eu vou comer agora, eu vou tomar banho Ela arranha Me espera Cadê o Miro? Vou tomar banho A doida ficar me esperando pra subir Ela quer entrar no banheiro Quer ver? Vamos Tomar cuidado Senão ela me derruba na escada Vou abrir o banheiro pra você Gente Olha o estado Dá pra ver? Que eu até tirei um pouco Mas tava cheia de areia Bora 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 Vai no banheiro Doida do banheiro Ai, vamos ver como ficou minha maquiagem Gente Joguei Fiz aula Tá uma sombra, né? Então tá aqui ok Ó Passei hoje o rímel da Tango Ele não borra Maravilhoso Tô suada Não é nem pele oleosa Eu estou suada Acabei de decidir que eu não vou lavar o cabelo Ó, o clíniozinho Ó, eu que uso esse da Radalabo Por quê? Eu suei, gente Mas eu não suei muito o cabelo De verdade E amanhã eu tenho aula de beach Aí vai suar mais ainda Então eu vou deixar pra lavar amanhã Me julguem Ó Ele derrete a maquiagem Sai tudo Só que ele não tira o rímel da Tango Não tira O rímel da Tango tem que ser na água quente Ele vai borrar, eu acho Ó, borrou um pouco Mas tirar tudo, tudo assim Não sai Tem que tirar a película assim, sabe? Ó Esfregar assim E ir tirando, ó Esse clíniozinho óleo Dizem que é o melhor Que não deixa nenhum resquício na pele E depois dele Eu só tiro Eu tiro ele com água Depois eu passo A minha espuma de limpeza mesmo Que é da minha rotina de skincare Bora Eu vou tirar aqui E vou pro banho Banho tomado E antes do hidratante Eu ainda passo água micelar Porque com certeza Aqui, ó Quando eu não lavo o cabelo Fica a base Tomara que não, né? Ó Isso dá um cravo, gente Que é horrível Tem que tirar Que principalmente Olha No meio do rosto Eu espero que não Mas Nos cantos assim Eu passo bem a água micelar Tô achando que o rímel não saiu, hein? Não sei Aqui Beleza Aí vem o co-hidratante Que é manipulado Ai, essa é a minha rotina de skincare Que era assim Ajudou muito a minha pele Geralmente eu passo com mais carinho Mas tô com pressa E o tônico Pra cima Minha mãe sempre me ensinou Pra cima Tônico Que os gatos quebraram Gatos Miro O cabelo Vou dar uma soltada Só pra ver Quão marcado ele está Mas amanhã Terei que ficar de rabo de cavalo Não vai ter jeito Gente Não tá imundo Tá imundo Ai Que rabíssimo Tá aqui na frente Pronto Não, gente Sério Não tá imundo, não Sério mesmo Parece, ó Mas não tá Ai, não sei Agora eu tô em dúvida Enfim E é isso Deixa eu dar uma limpada aqui Deixa eu dar uma maquiagem De hoje de manhã Vou guardar lacinho Porque esse hormigão Não pode vir um lacinho Uma aqui Vou passar meu herbíssimo Mas como eu não gosto De ficar mostrando a axila Eu não vou passar aqui no vídeo, né Mas eu vou passar o desodorante Não vivo sem desodorante Já sei Falaram que eu fico bem de trança Ontem falaram que eu tava de trança Vou fazer uma trança De lado Ai Trança básica Eu queria muito fazer trança embutida Saber fazer Eu não sei Quando eu tento na vara Entradinha Ela fala Para Pelo amor de Deus Que você não sabe Hoje tem eliminação no Big Brother? Hoje é quinta Vou assistir Que eu ainda não dei uma engatada, sabe Ai Os gatos estão se pegando aqui Alguém comentou no meu vídeo Ai, eu gosto de você Mas é chato ficar mostrando os gatos Você não gosta de mim Porque, gente Os gatos são tudo pra mim, né Não são Vocês não sabem Como que eu vou Não mostrar os gatos no vlog Estão aqui comigo São meu tudinhos Enfim Fica muito irmã Dulce Nem sei que é irmã Dulce, tá Dá uma soltada aqui Uma franja Um negocinho E é isso Vou nem entrar no quarto da Valentina Pra não me estressar Filha, que você tá aprontando E o outro aqui Querendo aprontar Vamos lá embaixo comer? Vamos? Bora O chiqueiro tava doido Pra pedir alguma coisa Mas eu falei pra ele Vamos comer o escondidinho Senão estraga A gente vai comer escondidinho Ele tá gratinando dele ali Com queijo O que você tá fritando? Uma carne Uma carne Ele tá fritando Eu vou comer só escondidinho Não tem arroz Mas eu ia falar isso Eu acho que é estranho Comer escondidinho com arroz, né Nossa, o Vale Night Vai ser assistindo Big Brother Porque estamos muito cansados Você não tá cansado? E eu? Cansado? O dia inteiro Falando que tá cansado É, a Valentina Não sei o que você falou Ele foi dormir na casa De uma amiguinha Ela e essa amiguinha Estão assim Super grudadas Uma da manhã Meus pijamas Sempre malucos Gente, tava vendo um vídeo agora Sério Tipo Sério Enfim E assim É que Meu corpo mudou muito Porque eu mudei meus hábitos É isso, entendeu? Mas Segunda Eu começo com o personal Vamos escovar a dente Quem tá aqui comigo sempre? No banheiro Ela Ela é mãe de pet Ela é mãe de pet Tá com sono, filha Vamos, Mimi, vamos Vamos, Mimi Mimi, 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 Mimi Mimi Eu sou muito apaixonada, gente Uma liga Bora, meu cabo aqui no meio Das coisas Bora, Mimi Ar-condicionado ligado Cadê o Miro? Que ele não pode ficar aqui, não Ali, ó Não pode Ai, a gata não aguenta Ela quer ficar só comigo Ó, se eu ver na cama Inimigos Fui inventar de mexer nessa gaveta Que inclusive eu preciso arrumar Porque tinha uma caixinha presa Que não deixava Vou até tirar ela daqui Não deixava abrir a gaveta Agora Eu não consigo arrumar isso aqui, ó A gaveta não fecha Ó, isso aqui tá alto Não sei onde que ele não tá ficando São duas peças Eu não consegui, gente Minhas costas já tá doendo de ficar assim Miro tentando pegar as coisas Eu vou deixar aqui Chegueiro disse que arruma amanhã E eu vou fazer um vídeo Arrumando isso aqui Porque só tem tranqueira Só tranqueira Bora dormir, Miro Miro Você não pode dormir aqui não Que o ar tá ligado Nem mostrei Minhas roupas novas Ô, meu pai Preciso me organizar Bora, Mimi Dá boa noite Fala, galerinha Não esquece de se inscrever no canal E curtir e comentar bastante Boa noite, galerinha Não esquece de se inscrever no canal Curtir e comentar bastante Valeu Ai, que obediente Amei Gente, nosso Vale Night vai ser assim, ó Para Descansando Em nome do Senhor Porque eu estou exausta Vem, Miro, Miro Não esquece Se inscreva no canal, tá bom? Beijos Boa noite